salve salve rapaziada pra você que não me conhece meu nome é joão e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo resolvi fazer um vídeo aqui que é o vídeo anterior eu passei o vídeo anterior e a moto tava muito fraca falei que tinha mexido no negócio do suspiro, não é suspiro, é tipo a divisória entre gasolina e ar do carburador da moto daí a moto não passava de 115, 118 acho que do último vídeo lá quem não assistiu dá uma olhada pra você ver como faz muita diferença ainda estou regulando ele, não sei quanto vai pegar hoje, mas era pra ter feito um top speed da velocidade máxima mas não sei se vai dar, vamos ver como que está, parece que hoje já está um pouco mais forte aí hoje eu acho que vai dar mais boa, só que está muito vento, muito, muito, muito vento então não sei se vai estar, vou conseguir, cheio de caminhão também, é uma coisa foda o cara está fazendo porque é chato né é bem feliz e tudo mais o megazinho também está no talinho quando ela está, quando ela está bem cheia então parece que ela joga mais, ela joga mais gasolina, parece que a moto anda mais não sei se regula né, mas eu acho que regula um pouco esse negócio do carburador eu não sabia que fazia tanta diferença de mexer mas tipo, pensa num dia que eu vim aqui, fora aquele outro dia ainda eu cheguei ajeitado é, a moto, nossa não anda nada, 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 mas ao certo ela fica mais econômica né pra quem quiser mexer ali, pra deixar ela mais econômica eu acho que é ali mesmo vou dar uma olhada, eu acho que é nessa a gente fica ali que ela, que eu consigo pegar a maior velocidade, nessa eu vou lá na outra vou aumentar numa das ruas aí, pra ver o que sai, se arrumou ela mas quem vai assistir o vídeo passado, dá só pra ver se sente a diferença vamos lá sai direto nesse rica mesmo pra ver se segue lá não estou muito deitado na moto, com o sol na moto oh ga merda meu deus diado, que susto nossa já até eu acho que ia pegar mais, ia pegar um tempo e pouco aqui também puta que susto deado Se eu continuar, pode ser aquela velocidade que eu não via Na outra vestida não vai dar Mas já deu pra sentir a diferença Nessa vestida, meio que reta, quase Ela já tá pegando 120, entendeu? Coisa que não pegava na vestoura, tipo Era uma... Tinha aquela vestida ali, ó Que eu falei na metade, ó Tinha mais de uma metade pra me descer Então ela ia pegar muita velocidade ainda Isso tudo é o original, né? Tipo, é o jeito que ela anda mesmo Elas não são tão práticas, como eu falo Normalmente... Algumas tem, né? Mas como eu falei Certeza que tem... Que são assim, tipo Carburada, guiando pouco É a mistura lá dentro do carburador Certeza que é E os caras lá vêm reclamar, vêm comentar Dizer que a moto é fraca Comprou uma moto, uma... Uma 125 era fraca Ah, que não sei o que Ah, mano, mexe no motor Que eu, gente Não... Não sabe o que dá da moto Acho pra ir mais fácil do que eu Na verdade, a gente não tem interesse em mexer no motor, né? Mas... Pra quem gosta Tem que vai ultrapassar ou ultrapassa? Vamos ver aqui, né? Por que eu preciso pegar a moto, tá de boa? Vamos ver aqui, né? Por que eu preciso pegar a moto, tá de boa? É... É... Voltou um pouco, né? É o que eu pego com ela de vez em quando Mas como eu falei, é sempre que ela tem a lação oxidada Mas só vocês verem que a moto não é tão fraca na vestida O 128 para 118 que normalmente as motos pegam Mas é a divisão ali entre ar e gasolina Vocês podem mexer, com certeza que se mexer vocês vão ver a diferença que é Podem mexer, dá muita diferença Tava pensando em colocar um carburante 150 Só que ela já puxa bem assim Não sei se vale a pena assim O que ela vai puxar, será que o carburante 150 Então, na verdade, se vocês quiserem que eu faça Comentem, que eu acho que eu não sei, eu tô pensando em colocar Só pra ver se dá muita diferença Só que certamente se eu colocar, a moto vai ficar mais forte Eu tenho quase certeza que ela vai ficar mais forte Eu vou ter que colocar um pião maior ali Mas é isso aí Vou ali abastecer, vou deixando o vídeo por aqui Pra você que não é inscrito, se inscreve aí pra ajudar a fortalecer Tamo junto, vai lá no mais aí Fui! Antes eu pedia pra dar uma volta Olha a ironia, hoje pede e nós soltá, vai lá Aquela que antes nem me dava bola Se eu comer se ilude, manda um beijo e manda embora Olha só como meu mundo deu voltas Olha só como meu mundo deu voltas Nós vai no jet Diaz, diaz, vidaz nova Quem desprezou os moleque Chupa de responsa Olha só como meu mundo deu voltas Olha só como meu mundo deu voltas